Eu não quero ver uma taça vazia, viu? Mas nem por um minuto. Sim, então vamos lá, só agito. Agitando, agitando, agitando. Meu Deus, eu quero mostrar pra todo mundo que os Percy nadam em champanhe. Deu pra falar sozinha agora, meu amor? Sim, eu me susto. Poxa, não tentem me derrubar hoje não, viu? Que eu tô tensa. Tensa com o que, Laís? Ah, Naldo. A família Jaguar vem na nossa casa e você não quer que eu fique tensa. Pior, os parentes da família Jaguar e mais, os amigos da família Jaguar. Naldinho, é hoje, meu amor. É hoje o quê, Laís? É hoje que a gente entra pra esse tal de Jet 7. Quiçá, para o Jet 8. Olha, Laís, Deus te ouça, viu? Deus te ouça que eu vou fazer grandes negócios, fusões, conglomerados, joy ventures. É só o início, meu amor. O início do reinado dos Percy na sociedade. E o melhor de tudo, Laís, a nossa filha vai casar com o maior partido da cidade. Tudo que a gente sonhou pra nossa menina, filha. Vai, peraí. E a Marcela? Cadê essa menina que não chega? Eu vou ligar pra ela. Tá, tá. Hum, essa unha quebrou. Nem me fala. Minha mãe teve um ataque quando viu. Lixe aí e corta as outras do mesmo tamanho. Tá louca, Mona? A dona Laís me mata se você chegar na festa com essa unha curta. Vou colocar uma de porcelana. Tem razão, Val. Dito que ela tá estressada com essa festa. Ah, deixa eu chegar lá de unha curta que a paz é louca me colocar luvas. Vem cá, dona Marcela. Não é o seu celular que tá tocando, não? É, é louco. Não tô acostumada. Falando em dona Laíde. Oi, mãe. Não, mãe. Eu tô acabando, mãe. Eu não vou me atrasar. Fica tranquila, mãe. Não, mãe. Não precisa gritar. Um gato, você precisa ver. Vai me pegar na frente do shopping. Ai, a noite vai ser perfeita. Ih, a garota do Matheus. É, é mesmo. Só falta ele chegar com ela na festa. Cecília vai ficar arrasada. Marcela! Ai, mãe. Você tá falando comigo, menina. Não, mãe. Desculpa, mãe. Não tava falando com você. Eu vou chegar lá antes da família do Jaguar, mãe. Fala com a avó, vai. Oi, Laíde. Tá acabando. Mãe, para de se mexer. Ai, filha da agonia. Eu não consigo respirar. Vai. A gente precisa piscar pra respirar, é? Oi, família. Cecília, querida. Você não sabe a novidade. O leilão das minhacas foi um sucesso. Seu pai acertou dessa vez, filha. Vocês estão brincando comigo. É verdade. Meu Deus, tô acreditando. Finalmente, o negócio do papai deu certo. Mas ele tava tentando, né? É verdade. Nossa, o papai deve ficar nas nuvens. Cadê ele? Cadê os parabéns? Seu naninho queria dar os... O que que houve, pai? Que cara é essa, naninho? Sucesso me subiu a cabeça. Rapaz, tá tranquilo. Isso rola. Eu tava tão seguro com um futuro promissor que as minhocas podiam proporcionar pra nossa família que resolvi premiá-las com uma dose extra de água. E que mal é nisso? Acho que o excesso de água fez elas fugiriam dos cachotes. E aí, com o sol que bate na varanda do quarto... Ah. O sol... Tostou as minhoquinhas todas. Estão todas mortas. Tostou as minhoquinhas? Ai, filha, não. Ah, o que que houve? Cadê a dona da agência? Cadê tudo? Você não tá percebendo? Percebendo o quê? Eu vim pegar minha passagem pra Londres. Pra Mods Instituto? É, isso mesmo. Acorda, amiga. Nós somos vítimas de um golpe. Golpe? É, nunca existiu essa agência em Londres. A dona da agência fugiu com todo o nosso dinheiro. Fugiu? É. A grana dos meus avós. Não. Não, não é possível. Meu Deus, como é que eu vou fazer pra devolver essa grana? Tá bonita, Nia. Pra você. Que tarde, moço? Tudo cheio. Vai demorar uns 15 minutos. Ei! Esse é o carro que já barulha. Sorte. Jaguar!